E aí galera, vou guardar aqui com vocês, dando sequência ao nosso detonado de Urtuk. Então vamos lá, hoje a gente vai matar esse village aqui, Forsaken, e depois a gente vai pegar essa Hidden Cave. Então vamos embora, e aí a gente segue daí. Tá, Thorns. Thorns é o evento mais sossegado que tem. Ele mais te ajuda do que te atrapalha. Então vamos lá. E é o seguinte, sempre que você for lutar contra Forsaken, dá uma olhada no Battlefield. Se eles tiverem muitos desses carinhas, tira os seus range de fora. Vem com o máximo de melee que você puder. Tá legal? E, dito isso, via de regra os Forsaken já é melhor você vir com muito melee mesmo, ponto. Mas, vamos lá. Então a gente vai deixar de fora ele, e a gente vai trazer o Gary. Gary, certo? Vamos ver se tem uma outra entrada melhor. Não, tá? A única entrada dessa base é por aqui, ó. Ok? Então, vamos colocar o Gary aqui. Vamos, na verdade, fazer o seguinte, ó. Isso. Porque o Gary pode pular e entrar por ali. Então, um, dois, três, cinco, seis. Beleza. E deixa eu colocar você aqui. Pronto. Start. Imaginei que ia ser 0%. E aqui tá fora do range. Beleza. A gente tentou. Vamos ver você pra cá. Vamos colocar trap aqui. E trap aqui. E, wait. Você vem. Dá um shield ally só pra desencargo. Swap. Vem. Wait. Deixa eu pensar. Eu posso pular ele aqui com uma certa segurança. Posso dar um critical strike nele, que eu duvido que vai fazer alguma coisa. Mas vamos lá. Exato. Porque a armadura ia parar. Por isso que eu falei que eu duvidava que ia fazer alguma coisa. Você só move pra cá. Wait. E você só move pra cá. E, wait. Aqui. Vamos pular pra cá. Wait. Você vem pra cá. Wait. Você. Vamos pegar o arco dele. Eu imaginei que ele ia ser puxado. E eu ainda falei. Eu não vou pular pra cá. Vou pular pra cá. Pra ele não puxar. De onde eu tô bosta nenhuma. Wait. Beleza. E aqui com o Urtuk. A gente vai mover. Mover de novo. E vamos fritar esse cara aqui. Tá? Tá? De novo. Pronto. Você. Vai vir aqui. Não. Andou. Você vai vir aqui. Isso. Aí agora eu posso pegar a rede de suporte. Bala nele. Tá? 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 Você vem pra cá. Bala nele. Strong versus armor. Finalmente. Quase. Esses aqui são os equivalentes ao guarde dos Forsaken. Delirio me salvando. Você só vem. Wait. Isso é a mesma coisa. Só que a gente vai dar um swap. Ram. Tá bom. Eu não lembro se esse cara tem armadura. Cadê? Não parece ter. Então. Critical Strike. Não sei se ele é imune a estão ou não. Só bate. Ele não é imune. Perfeito. Então você vem pra cá. Subir aqui. Wait. Você pula aqui. Wait. E você vem pra cá. Vocês adivinharam? É. E agora aqui com o Urtuk. Põe ele aqui. E esperar. Aqui. Pode tacar nesse idiota. Só pra você ver. Sai daí. Lógico que o Splash não pegou. Eu queria que pegasse esses lugares. Mas tudo bem. Na verdade esses dois eu queria que pegasse. Beleza. O sininho é o próximo da lista. Vamos ver pra cá. E eu esqueci do Preemptive Strike. Eu sou um menino inútil. Então. Spike. Spike. Tá? Porque ele vai tentar dar engage no meu Assassin. Vamos pra cá. Vamos pegar o Superwall. Wait. Ok Você Vou vir pra cá Ele não tem Ok, andou Vamos vir pra cá Só pra ter certeza que ele não ia ter um segundo preempt strike do inferno Na verdade, pera aí Andou de novo Swap Vem pra cá Chuta ele Tá morto Você Vem pra cá Ram Tá morto também Isso aqui é o Elite, tá? Só jogar Eu não sei se ele é imune Ele tem Staur Não? Então, tá morto também Você Vem pra cá Não vai dar certo O que eu queria fazer Então nós vamos fazer o diferente Move pra cá Bala nele Deflect Verdade Eu esqueci Ups Você só pula até aqui Wait Urtuk Vem pra cá Bala nele Ok O Emid Shot Vai ter que ser nele Se eu der Emid Shot Aqui ele vai dar deflect Agora você vem aqui Taunt nesse idiota Porque aí eles não podem fazer a dança das cadeiras ali Me bater três vezes Taunt tem essa peculiaridade Aqui ele vai dar preemptive strike Então tem que ir direto nele Se eu tentar ir pro lado vai dar merda Pronto Só bater De novo Uma coisa interessante dos Forsaken É que praticamente tudo Forsaken tem algum tipo de armamento É uma coisa interessante da classe deles Você vem aqui Você pode vir pra cá Wait Aqui é só vir Wait Urtuk Nem adianta atirar ali Não vai fazer nada Então a gente pode pôr trap Inclusive o support fire Não vai funcionar Porque ele vai falar que tem deflect Então ele não atira Pra não gastar estamina O jogo é espertinho nessa parte Tá Aqui Vamos pular pra cá Pancar esse idiota Você só pula pra cá Wait Aqui Só bater nele Ele já tá morto Esse personagem E aqui A gente vai mover pra cá Bater nele Bele tiro Você Continua batendo Demetante Demetante Aqui Só tacar o Beleza Urtuk Move mais um Pau nele Você Vem pra cá Dá pra mover mais um Não Então Wait Aí aqui A gente vai vir pra cá Eu vou dar o double strike Nele Tá Eu sei que o double strike Era pra cá Mas Contra forsaken A gente não vai pegar Só pra Caso Não dê Esse execute Beleza Não tem mais o enforcement Que já foi mais da metade Dos inimigos Wait Eu falei que ele já tava morto Ah os forsakens tem snipe Também Os arqueiros Forsaken Só que eles não tem trap Então Só pra ver Eu não lembro o que era O que eles tinham pra compensar Esse é o forsaken ref No lugar da trap Ele tem forsaken ref E challenge É um negocinho legal Beleza? E eu não gosto muito Do improviser Mas Então vamos Aqui Move você Dá um swap Eu sei que ele não tem lightfoot É bom que a gente não use lightfoot É por causa do jump Não tem necessidade Tipo Você vem aqui Só bater O tu que leva ele pro além Tá Isso aí Foi o Aegis Que fez esse zero de dano Alguém levou um slow ali Tá Agora a gente tem que pancar Esse cara um pouco Não por causa do Urtuk Então Deixa eu só dar um rejuvenation nele Wait O Urtuk mata Ele com uma só Mata por causa do bleeding Então a gente vai ter que mudar a estratégia Pau aqui Você Beleza? Não tem range de suporte Então é só atacar Aí Pôs ele no sweet spot Que eu queria Obrigado Obrigado pelo suporte Fire Assassin Vamos Brother Zinar Mas tem hora Que é uma bosta Você mesma coisa Só continuar dando Você vem pra cá Aqui Vem Nossa Nossa Esse foi o nosso Mas murder Hum Tô dando swap É Não tinha jeito De chegar nele De qualquer maneira Então Wait Vamos vir aqui Tá Ah Só dar wait Eu odeio Vamos vir aqui Eu odeio Preemptive strike Eu odeio Com toda Minha Força Vamos dar um provoke Aqui No adjacente Animes Aqui então No adjacente Animes Imaginei Confuse Em você Crítico Crítico Aqui E Restring Aqui Pronto Wait Hurtuk Só recuo Você Pode vir até aqui Só fritar ele A gente tá fora do range De qualquer um desses dois Com ele Isso vai ser uma merda Você vem Taunt Eu vou ter que fazer um pouco De coisas criativas ali Pra dar certo Não Sim Você vem pra cá Taunt Aí aqui ó Ó a criatividade Nós vamos mover pra cá Dar um swap E agora a gente tá no range Pra bater nele Tá Wait Continuar garantindo Que a gente vai tá O mais perto possível Outro swap Wait Aí aqui Vamos pular Aqui Bater nele Tá certo Pronto Pronto A gente tem duas opções Agora Tem uma opção só Agora Como eu tava dizendo Ele vai morrer agora Quer ver Não Era o de baixo Beleza Mas se eu não me engano Ele vai agir antes Tá Se não for esse daqui Certo Quem que é Ele Beleza Então vai dar certo Move você pra cá Dá um pau Nesse idiota Segura Não segurou Achei legal que o Taunt Teve o cuidado De tirar ele do óleo Pra me bater Mas ninguém percebeu isso Aqui ó Vamos mover você pra cá Dá um swap Que aí eu fico perto desse E pau nele Valeu Vamos lá Aí Pronto Pegamos o Mask Killer Acabou Essa encheção de saco De ter que dar as kills Pra ele Agora o que a gente precisa É dar Double Strike No Obeso Pra ele pegar o Pierce Der Armor GG A gente fechou 100% Do grind E aí a gente vai poder Começar a jogar Que nem gente Essa porcaria desse jogo Dito isso Vem pra cá Swap Move Aí eu matei ele Eu acabei de suicidar Meu assassino Porque esse cara Vai puxar um dos dois Pra cá Tá Não tem o que fazer Droga Peraí Ele é Ninguém Tá Não dá Dá tempo ainda De remediar Isso Como aí Então Aqui Wait só O Obeso Tá Carregando o peso dele Em ouro Ali embaixo Agora Como é que a gente Conserta isso Você tem que vir aqui Não tem o que fazer Wait Tem como resolver sim Obeso Vem cá Um Dois Três Beleza Você aqui agora Vai dar um Taunt Que aí ele não vai poder Puxar o Assassin Nem você Porque ele é obrigado A bater E resolver o problema Crise avertida Meninos Crise avertida Eu não me sinto confortável Fazendo isso Tá Aí aqui A gente vai dar um passo Pra cá Vai dar um swap Aqui Pra que eu ainda estou fazendo isso Meu cérebro não computa Mas tudo bem Já pegamos mais killer Não precisava Prontinho Terminou Victor Tá bom Viu Viu Obeso Saiu Viu Aí Evolution Stone Nice Close A gente não quer mais Preparation Sharp Eyes Serpa nada Protector Tá Se isso aqui fosse 100% de chance De dar Pierce Nice 46 Serpa nada Tá É um dos traits Mais porcaria do jogo Close Opa Search site Ó A entrada do próximo Azone Já tem o boss aqui Nós não vamos fazer ele Nesse episódio A gente vai fazer ele Só quando a gente for descer Não quero dar spoilers Do boss O lixo Mission Cavend Beleza Resta certinho Tá Beleza O que significa que agora a gente pode tirar o Relic of Thrift do Leonidas Se bem que agora que ele tá com o Age bizarro Não tá errado deixar o Relic of Thrift nele não Tá Mas Shield of Alaya é mais importante Se for poupar alguém teria que ser no Yosef Bleeding Critics e Bloodlust O certo era deixar essa Relic nele ou no Yosef Tá São os dois que mais atacam Então peraí Vamos agilizar esse processo Pra começo de história A gente tem que pôr isso aqui no post Mission Revolution Stone Pronto Essa é a primeira coisa A segunda coisa O Leonidas Ele tem um Mutator especial dele Que é esse A gente já combinou que usar nele O Relic of Gas Tá Relic of Pronto Take Normal Damage Mille Attack Adjacent Enemy Stamina Cost Beleza Tá Tá certo Aí Isso libera pra gente Poder pôr isso no Yosef Se eu quiser tirar o Bloodlust E deixar só o Bleeding Critics Não Na verdade eu não posso tirar o Bloodlust Porque é o Healing dele Ups É Ele tá esperando o Fist Tá certo Esquece Falei besteira Então Bom Boia fria Beleza 321 Nada mal O Gary Tá certo O Obeso O Obeso Tá esperando ele pegar uma Viridian Plate Que nem é garantido Que a gente vai pegar Tá Então Não mantém as esperanças muito altas A gente tem dois Masoquistas Nices aqui Dando mole É isso Então vambora Tá CertiSat Tá aqui É pra ir pra próxima Zone Boss Vamos na Hidden Cave Engage Os cultistas Então Urtuk Aqui Isso aqui é Spike Tá É o que dá Bleeding nesse mapa Isso aqui é a No Death Zone Ou a Death Zone no caso O Leonidas Pode vir aqui Você Aqui Você Aqui Porque você pode pular E você Aqui Tá faltando O Boia fria Aqui Beleza Na verdade Isso Melhor Start Bat Então Urtuk Vamos mover ele direto Pra cá Não tem problema Tá range de Contra range de No melee Em consequência Vamos fritar esse cara Por que que eu bati nele? Porque primeiro Fazia mais dano Por causa da diferença de altura Segundo Ele tá mais longe Esse carinha aqui Os meus milis pegam ele Então vamos lá Vamos dar um Hastening Pra que Vanguardia Você já completou A atividade dele Pau Beleza Na hora que ele tentar Abrir a distância Pra bater Ele vai se matar Não precisa preocupar com ele Se não quiser Vanguardia Você vai seguir O seu conselho De jeito nenhum Vamos dar Hastening Porque esse carinha aqui Que tá com o Double Strike Nossa quantidade De bônus Speed Que ele ganha Ele mostra o Speed Ali Timeline 100 Ele já vai agir de novo Certo? Cadê o timeline dele? 66 de 100 Beleza? Por aí vocês tem noção Quanto que Speed É ótimo Você Ah Falta o range Pupulo Vem pra cá então Eu devia ter pulado ali Ups Você Vem pra cá Dá um swap Aqui Wait Esses carinhas aqui É legal Se você atacar eles Todo mundo que tiver em volta Leva Poison Tá? E Não funciona Pra ativar o trait De Poison Se funciona É um Reliable Eu já testei isso Na Praxerun Que seria bem legal Pra pôr Poison Nos seus personagens Mas não dá certo Beleza? Ele tá morto No próximo turno dele Vamos descampar a cabeça Isso aqui É o Elite Do Mainsplitter Tá? Você Vem pra cá Eu disse Vem pra cá Obrigado Ahn Racing Strike Deixa eu colocar O outro Racing Strike Aqui E pau nele É Minha Splitter Dói Você Vem pra cá Evita de pôr Seus personagens Do lado Tá? Ó Poison Mushroom Tá? Vai atacar Qualquer unidade Adjacente Se esse objeto For atacado Ou uma unidade Puxada Empurrada Contra ele Ele vai gerar Uma nuvem De veneno Que não pode Ser bloqueada Tá certo? Então Nosso alvo agora É esse idiota Aqui Mas antes Critique o Strike Beleza Beleza A gente tem um Amid Shot O Amid Shot É aqui Beleza Esses carinhas Todos tem armor Por isso que eu não Estou batendo Nem Eu dei Brothers in Arms Para um cogumelo Venenoso Ninguém Viu isso Tá? Beleza Ué Esse cara Não tem armor Não? Jurava que ele tinha Jogo? Tá Tá Não sei de nada Você Vem Pra cá Bala nele Pegamos Double Strike Então Já vamos Pôr Double Strike Aqui Você Eu vou Pôr ele aqui Só pra ver Se tem armadura Não sei se tem Bom Enfim Peraí Ando Move Swap Move Wait Aí A gente vai Ter que fazer Um rolê Aqui agora Você Vem cá Swap Nele Opa Não Ah Era pra ter Dado o troll Ups Swap Não tem problema Wait Aqui Swap E aqui Assassin's Mark E Move um pra cá E aqui Spike Trap Na hora que ele tentar Da engage Ele tá morto Move Wait A não ser que um Vilaria Um aldeão Faça isso É uma possibilidade Tá morto Tá morto Um membro do time inimigo Foi desintegrado Swap Pau nesse idiota Você Um Dois Três Tá A gente vai ter que mover aqui Dá um swap E wait Que potencializa ele Pra chegar aqui Que nem precisava na verdade Aqui já dá Então Aí Double Strike Com quantos tiros Ainda bem que eu prestei atenção Tem que ser os dois críticos Vamos lá É Ele não tem armadura Tá Então não dá pra pegar É O penetration com ele Eu achava Eu não sei porque eu lembrava Que esses carinhas tinham armadura Bom Já foi Wait Swap Vem cá De novo Pau nele Só bater de novo Tá morto Aqui agora Só move pra cá Wait Você Vem pra cá Bala nele Aqui Aqui tem redução de dano Tá De range Esse Isso aqui é o equivalente Do matinho Do primeiro mapa Ele dá Sei lá Eu já olho pra vocês E falo Ele dá 25% De redução De range Você pode vir pra cá Bala nele Morto Aí Wait Você Só vem até aqui Você Vem até aqui Você Pra cá Só matar Ó Vamos Esse aqui Wait Urtuk Pra cá Bala nele E O sininho Leva ele Pra além E So Então 63 Bloods Tá aqui Critical Counter Strike Vamos pegar ele Pra vocês verem Range de suporte Lightfoot Bala Então Close Repeat 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 E tá A gente pode dar o último evolve do Flash Eater Que é o trete importante dele Tá Depois a gente vai começar a trabalhar no Quick Reflexes Só que precisa de 4 Evolution Stones Paciência Vai demorar Tá Então a gente tem 2 caras com Flash Eater Já falta 1 Flash Eater Full São todos os níveis E Deixa eu mostrar pra vocês Tá aqui ó Critical Counter Strike Literalmente é isso Ele não é scaling Como ele é super raro Você quer na hora que pegar uma armadura de Adamantium É De Mithril Desculpa Encanta Numa armadura Se você quiser usar Por exemplo No Obeso Ou no Leônidas Ou qualquer outra coisa Tá certo? Tem segredo Ah desculpa Você tem que encantar numa arma E não numa armadura Beleza? Requerimento é todas as armas milis Ups Bom Enfim O que mais? Beleza Então vamos Continuando Eu tô esquecendo alguma coisa Mas eu não lembro o que que era Tá Ah o poste Isso Era o poste Era o poste Era o poste Se quiser A gente pode pôr o Critical Counter Strike Nele Faz sentido Porque ele leva Relativamente bastante ataque O problema é que ele tem Engaging Strike Critical Counter Não faz sentido pra ele Por causa disso Já o Flagrante Até que faz Vamos pôr o Flagrante nele? Bom Não tem problema Ou a gente coloca Masoquista Masoquista também É interessante pra ele Ou o Round Strike O Round Strike É o mesmo problema do Critical Counter Strike Por causa do Engaging Strike Não justifica pôr isso E Eu tô tentando Ah tá Ele precisa de ter Mais Agility Porque ele tem que dar Quatro ataques E não três Porque é um ataque Mais três Engagens Tá certo De novo Qualquer coisa que envolve Ele contra-atacar Não presta pra ele Tiring Criticals é legal Na verdade Vamos pôr o Tiring Criticals nele Tá aí Um Mutator Bompa A gente absorveu o que? O Monster Heart O Quick Reflexes Absorver o Tiring Criticals Não tá errado não Também Só que Bom A gente precisa fazer o level up Do Tiring Criticals Antes dele absorver Tá Porque Custa só 44 Mas de novo Ele é raro Então E é scaling Então vamos lá Continuando Onde a gente vai agora? Under Siege Intruders Fortress Ou sei lá Vilarejo Tem mais alguma coisa útil Aqui embaixo Beast Masters Livestock Swampers Valdor Ah Valdor Outpost é legal Vamos lá Tá e a gente tem que passar No Black Market De qualquer jeito Então repeat Vem Repeat 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 Vamos ver o que tem no Black Market Search Site Então Leeching Criticals Não Improviser Não Canibalismo nem a pau Retaliation Não precisa Porque ele já tem o item Que faz isso Stowart Não Bleeding Criticals Não Vigros 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 é legalzinho Mas vamos pensar melhor Sobre isso Blood Curse É nice 123 Tá peraí Vamos lá Então Você Você tá usando Esquece É legendário A gente não vai trocar O que mais que a gente tinha Pra ver aqui Restening Criticals É legalzinho Mas não Aqui é Vigros O que que o Yosef Tá usando Bleeding Criticals Eu prefiro Vigros Tá Então Vamos pegar Vigros Pra ele Tá ok Porque como eu falei Quando ele chega no Focus máximo Dele Eu cliquei no Personagem errado Não Ele tem Vigros Vigros E ele também tem Vigros Porque é o seguinte Quando chega no Focus máximo Naturalmente ele já faz O Bleeding Então Bleeding Criticals Não é tão útil Quanto parece Tá legal E essa espada Não precisa Não precisa Improvisor Também não E Leeching Criticals Não Porque acho que a gente tá Um que dá Bloodlust 2 Não é Bloodcurse 2 Isso Beleza Então tá tudo certo Vambora Vamos fazer esse Battle of the Swamper Faz tempo que a gente Não faz um battle E eu tô querendo Matar Swamper Pra pegar o próximo Feast Tá Então vamos lá Repeat Repeat Search site Defend them E vamos lá Beleza A quantidade De ser humano Que tem pra matar Aqui Então são 1, 2, 3 Eles tem 3 Rangedes E um caminhão De coisa Vamos lá então Urtuk Leonidas Ah, eu lembrei O que eu queria mostrar Pra vocês Essa bandeirinha Que ele tá aqui atrás Não é do modelo Do personagem É um item Que o Dev colocou Pra você Diferenciar personagens Porque a skin É igual Em vez dele mudar A cor da skin Ele pôs essa bandeirinha Ridícula aí atrás Tá Você aqui Você aqui Você Aqui Beleza Parece sólido Start Então Crítico Começar com você Ou melhor Com você O Leonidas Só vem até aqui E dá um wait O sininho Vem até aqui E aqui A gente vai colocar Um Assassin's Mark Aqui Outro Assassin's Mark E wait Beleza Você vai vir aqui Dar um swap Ainda vamos fazer isso aqui 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 Vem Sobe aqui primeiro Aí a gente vai subir Esse quadrado E esse uma vez E montar um Double Fortress Aqui Eu vou dar um hastening Para ele Para acelerar as coisas Bala aqui Out of breath Claro Ups Você Você pode pular aqui Por incrível que te pareça Não está muito errado Wait Aqui A gente vai vir para cá Dar swap Vem Spearwall E swap Guarda e cheirizinho Toma cuidado Quando tiver Muito inimigo Assim Porque Se você posicionar Errado Você vai morrer Essas lutas Essas beta Woff Balalhocas São as mais difíceis Que tem Por conta da quantidade Bizarra de inimigo Que você enfrenta E nem tenta Pegar imunidade A poison Com seus personagens Que usam armadura Primeiro porque Isso é elite Porque a armadura Já bloqueia A poison De todo jeito E o jeito Para você pegar isso Você tem que entrar Na batalha Com seu personagem Sem a armadura Equipada Só para vocês saberem Como é que faz Não tem motivo Nenhum na face da terra Para fazer isso Beleza? Está morto? Vamos lá Aí pisando em Spike Quem diria Será que o Dev Deu uma melhorada No código da AI Porque ela não fazia isso Eu estou percebendo Em alguns episódios Já Que ela está Meio entrando Nos spikes Com amor Ela não fazia Isso de jeito nenhum Antes Olha o reflexo O skin Agora por que eu tenho reflexo Eu queria saber Não bate Nos range De seus arrombados Eu tenho reflexo Do skin Ah tá É porque eu coloquei Estou falando besteira Ignora É que é o seguinte A gente vai vir aqui Dar um swap aqui Um swap aqui E GG Agora a gente tem que escolher Quem é o próximo A ser desintegrado A gente ainda tem um crítico Então vamos mirar bem Esse crítico E é aqui Não Eu não queria gastar Esse ataque ali Pode ser aqui Aí você Vamos Mandar você Para além O sininho Eu vou mover ele para cá Só para tirar esse idiota Daqui Para ele não matar O range E aí Vamos fritar Sério que não dá Para acertar Bom A gente dá um Brothers in Arms Ali Não De novo Aí foi Aí aqui Vamos dar um swap Aqui Para ele não ter Nenhuma ideia Mesmo Aqui A gente vai ter que vir Swap Swap E Vai ser perdido Esse turno Não tem problema Fretar esse idiota Aí você Vem Swap Swap Engage Ou taunt No caso O ataque Desses carinhas Aqui É o único ataque Do jogo Que gasta 30 de stamina Não Out of breath Vocês vão perceber Que out of breath É um tema comum Para ele Aqui Vamos dar um swap Matar esse cara Mesmo com zero De mending Ele ainda se cura Inteirinho O HP Impressionante Tá Aqui agora Eu vou expor Ele um pouco Para os carinhas Range De começarem A fritar Ele Ele nunca vai pegar O trade Que a gente quer Vamos dar Hasten Vamos colocar Shield Align Nele E fritar Esse cara Beleza Deletado O membro Do time Inimigo Foi estuprado A gente plantou A cana Nele Como se não Hivesse amanhã Beleza Ainda bem Que ele tinha Respiração Para fazer O serviço Dele Aqui Agora Ele está Sem crítico Então Não está Mais Deixa eu Já pôr Um last stand Aqui no Boyafree Porque eu estou Expondo ele Para cacete Beleza Eu perdi a chance De bater duas vezes Com ele Porque eu sou um idiota Então Já que eu já perdi A chance Bater aqui Agora Não dá certo Tem que ser nele mesmo Ou Aqui é melhor Aí agora Com o sininho Dá um swap Pau nele Com você De novo Está morto Ainda tem outro Cara de escudo Aqui atrás Ainda Wait Foi um Baby Don't hurt me Pegamos o poison Foram quatro Cinco Beleza Está ativo Então O Boyafree Agora tem poison resistance Isso quer dizer Que ele é imune A poison Delícia Então Vamos tirar ele daqui Que ele já fez A missão dele Nesse mapa Aí agora A gente precisa Expor ele Que ele é o próximo A tentar pegar o trade Então Só dar o wait aqui Você Mesma coisa Dá um swap Move para cá Vamos dar um taunt Nesse idiota O delirium Protege De coisa Então Tem que perder As cargas Do delirium Antes Você Vem para cá Vamos dar um bash Ok Dá slow Você vem cá Swap Pau nele Executioner Executioner Entendendo por que Que é importante No primeiro mapa Pegar tanto Brothers in Arms Como Executioner Em todo mundo Os seus personagens Melee Mudam da água Para o vinho Se você fizer isso Fica muito Mas muito mais forte Estão aqui Alguém foi desintegrado Alguém foi desintegrado Um membro do time Inimigo Foi desintegrado Não Ficou horrível Essa fala Não é uma fala clássica Da mulher do Lona Aqui agora O próximo É você Tá morto Eu ia pôr um guard Nele Deia ter feito Isso O guard Que eu falo É o Shigali Tá Aí Moro o delirium Acaba Ele não foi Feliz Na decisão dele Da minha marca Obrigado pelo healing Deve ter acabado As cargas Do delirium Agora Eles acharam Um alvo Mais interessante Meu Deus Não acaba As cargas Tá Aqui Pode bater nele Se eu mover Para cá Talvez Alguém Ele levou Estã Alguém Ele entrou Em pânico Então Só bater Deixa eu dar Um race Para você Pode dar O double strike Para você Também Tem que tomar cuidado Para não bater Em ninguém Agora E o shield Alive Aqui Pronto Agora Tá certo Então Vamos lá Quer só bater De novo Você Só vir Para cá Pau nele Na verdade Shield bash Dá slow É Menos 60 De speed Era para ele ter levado Slow Não me pergunta Por que ele não levou Timeline 14 É porque ele já Estava avançado Na timeline Foi por isso Então aqui Vamos ver você Para cá Vamos dar Wait Nosso alvo É esse carinha Aqui Só matar Ok Você pode vir para cá Bala nele Então De onde eu sei Não existe um trait Que te dá a imunidade A bleeding Não Não Então vamos lá Adeus Os dois entraram Em pânico Então nós vamos ter Que ter paciência 1,2,3 Beleza Tá certo Pode matar esse cara Aqui Que ele não está É peso morto Literalmente Ele está focando Aqui embaixo Não adianta nada Beleza Beleza Você não tem nada De útil para fazer Então Só wait Mesma coisa Você vai vir aqui Vamos dar os dois ataques Foi um Valeu para o suporte Ah entendi A diferença dos dois Tá A diferença do Do double strike Para o Double hit Ou sei lá O nome do dois Do outro É que aqui Você ataca Tem o range de suporte E aí você ataca de novo O outro Você ataca duas vezes E aí tem o range de suporte Então Para o que a gente quer fazer O outro É o cara certo E de curiosidade Ele estava sem o critical strike duplo Ele não ia ter pego De qualquer jeito Ele não ia ter pego Aqui De novo Vai ser Aliás Não sei nem porque eu fiz isso A gente já determinou Que não faz diferença Mas tudo bem Wait Bala nele Será que o meu assassin Foi escolhido Para as coisas A gente pode pegar um Poison immunity nele ali Se eu tirar o monke da área Então eu vou fazer isso Mover você para cá Dar um swap Pau nele Pronto Você vem para cá Taunt E ainda assim Quebrou a armadura dele Então Contra a swamper Acabou pegando Prisciler armor Ok Não me pergunta por que Funcionou Só aceita Enfim O monke Tira ele daí Vamos trocar de lugar Para facilitar Para eles Vamos ver aqui Wait O Javeliner Não vai fazer mais nada Nessa partida Boia fria Já plantou a cana Beleza Unidade apoio Beleza Poison resistance Um de 6 O assassin É ótimo Pegar Poison resistance Com ele Porque ele é squish Vida louca Worked Worked E vamos mover para cá Taunt aqui Você pode vir para cá Bala nele Ah eu queria mostrar O efeito disso aqui Para vocês Deixa eu mostrar O efeito está aqui Então eles vão levar Bleeding por 2 turnos E o efeito Eles espalham também De tempos em tempos Tá legal Nada mais é do que O spike normal Que faz aquele dano De percentual de vida E bleeding Curiosidade para vocês Essa trap do Hunter No alpha do jogo Ela punha bleeding Eles tiraram Porque era OP demais Tá Então aqui Wait Você Last time Should ally não é relevante Aqui Então Só wait Aqui Mesma coisa Pronto Mais um contador Certo Dois de seis É só bater Taunt Wait Vou sabatar Ué Enfriou o Executor No traseiro Mas esse jogo Não tem bug Se você diz Outro last stand Invalid target Tá Então tem que esperar Ele apanhar mais um pouquinho Wait Foi sacanagem Não ter dado Executor Aqui A gente pode esperar Mais um turno Pra ver Se a gente Pega mais um contador E a gente Mata os dois Beleza Tá Três de seis É o que eu falei Não é difícil Pegar imunidade A Poison Esse aqui É o mapa Esse aqui São os bichinhos Que você quer fazer Tá Caralho Essa batalha Demorou pra cacete Vocês vêm aqui Deve nem precisar Dar tal Pra bater normal Podemos começar A pular com o Monk Pra cima Da pancadaria Porque de novo Já foi o que tinha que fazer Se acertar a aliada Não me importa Oh desculpa Meu amigo Vou ver você pra cá Bala Deixa eu pular A stand de novo Só pra não ter perigo Bala nele De novo Wait Você pode vir aqui Dá um swap Wait A gente vem aqui Slap Move Mata Tá sim Beleza A gente pegou Uma Evolution Stone Nice Um Viridium Crossbow Valeu a pena A luta E não veio nada Que eu queria Tá Aqui tem o Mind of a Cleric Pra quem quiser pegar Tem também o Fast Thinker Eu pego o Fast Thinker Pode pegar Porque a gente tem quase 140 E no próximo Vem 3 Fists Tá Eu vou pegar Não vou correr o risco Não O Fast Thinker é bem raro De cair O Flash Eater Não é tão raro Assim Tá Então vamos fazer o level up Pra gente terminar o episódio Tá Um ponto de com Um ponto de com Dois pontos de força O boia fria A gente trocou então Agora o com dele Foi lá pro chão A gente vai ter que investir aqui Até chegar no 100 A gente já tem Quatro Fast Thinkers Guardado De novo Deixa eles quietinhos aí A gente pegou Uma Evolution Stone Então Cadê o poste Vamos pôr nele Mission Evolve E aí a gente Tá vendo Fazer esse Outpost Vamos vir pra cá Not yet Repeat Continue Aqui a gente vai Evolver pro nível 4 Tá Vai dar 18 de speed Pra ele Pronto Aí vamos devolver A gear dele Beleza Aqui é o Tiring Criticals E beleza Tá Isso daqui faz 146 Com 155 Aqui ele tá usando É 134 Com 169 São equivalentes Tá Um tem mais Armor Piercing Outro tem mais Damage Mas essa daqui É ligeiramente melhor Então o equivalente De uma Silver Mais 5 Seria uma Viridium Mais 1 Ou mais 2 Isso aqui é uma Mais 3 É um pouquinho superior Só que de novo A gente tem Nervicense Isso aqui vai ficar Com a gente Até a gente trocar Pra alguma coisa De adamantium Ou cair algo lendário Com Quirk Bom Beleza Então é isso Episódio mais longo Da série até então Obrigado pela audiência Aquele abraço E até mais